Oi! Hoje o verbo é sonegar. Sonegar. Verbo transitivo direto que significa deixar de mencionar ou relacionar algo com o intuito fraudulento em qualquer ato em que a lei o exige. Ocultar. Você deve ter escutado ou lido esse termo por aí. Vez ou outra vem à tona na mídia um escândalo de sonegação de valores ou bens, por exemplo. E se eu te disser que isso pode acontecer em um processo de inventário? Quer saber? Quando alguém morre, começa a abertura da sucessão, que nada mais é que a transferência da herança, legado, bens, direitos e até dívidas aos herdeiros. Isso se dá em razão de lei ou testamento. De início é feita a administração provisória e depois o processo de inventário, no qual há a identificação dos herdeiros, descrição de bens e dívidas, além da forma de partilha e do pagamento dessas dívidas. Nesta etapa, o herdeiro que recebeu algum bem por doação ou um adiantamento da herança, digamos assim, deve trazer esse bem à colação, ou seja, recolocar no total da herança para se fazer a partilha. Mas e se o herdeiro sonegar informação? Se houver a omissão do bem, a negativa da colação ou a negativa da restituição do bem, os demais herdeiros que se sentirem prejudicados poderão ajuizar uma ação de sonegados para compelir aquele herdeiro que eventualmente esteja falhando nesse mistério para que traga os bens, para que apresente os bens e assim viabilize a partilha ou a sobrepartilha se o inventário já houver sido encerrado. A devolução, a apresentação desse bem que havia sido ocultado por ocasião do inventário. Se estamos diante de pretensões, há prazo prescricional para o exercício. Mas o Código Civil não traz prazo específico, por isso incide a regra geral do artigo 205, segundo a qual o prazo prescricional será de 10 anos. Em princípio, o termo inicial do prazo é o encerramento do inventário, porque ali ficou caracterizada a omissão. A lei 10.406 de 2002, no artigo 1992, prevê que o herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário, ou se caso não informar bem em nome de outro herdeiro, pode perder o direito sobre o que lhe cabia. A pena de sonegados só tem guarida naquelas hipóteses nas quais o herdeiro agiu de má fé, com dólar específico de privar os demais herdeiros e tirar proveito daquele bem especificamente. Isso tem que ficar demonstrado. Existe também uma corrente minoritária de que, se o herdeiro foi instado a apresentar os bens várias vezes no curso do processo e não apresentá-los, ele também pode, pela renitência, ser condenado na pena de sonegados. Mas há uma peculiaridade no caso de a sonegação ter sido feita pelo inventariante. Nesse caso específico, presume-se a má fé quando ele, nas últimas declarações, não inclui determinado bem e, portanto, declara que não existem outros bens a inventariar. Se o inventariante comprovar que desconhecia a existência do bem ou que existia um processo em curso para saber quem era o dono e, por isso, ele não incluiu o bem na declaração, ele não é responsabilizado. Mas e nos casos que o bem é de mais de uma pessoa, como a conta conjunta? Teremos que analisar, no primeiro momento, se aquela conta corrente conjunta é fracionária ou solidária. De forma que, na fracionária, todos os cotitulares devem assinar conjuntamente. Já na solidária, é possível que apenas um dos cotitulares assine individualmente. Portanto, nesta situação, é possível que o cotitular movimente a integralidade do dinheiro depositado. Se houver alguma impugnação no curso do inventário, ele poderá, inclusive, fazer a prova de que, apesar de a conta corrente ser conjunta, que todo o aporte financeiro foi feito por ele. Ou seja, que a titularidade do dinheiro é exclusiva dele. Inclusive, chegou ao STJ um caso de ação de sonegados justamente sobre conta conjunta. Quer saber mais? Aponta o celular para o QR Code aqui na tela ou clique no link na descrição. Até a próxima!